Gente, tem vários comentários aí de algumas pessoas me dizendo Por que que você não casa com a mulher? Por que que você não fica com a mulher? Ai, vai ter um filho com a mulher? Não, deixa eu responder aqui vocês, gente, eu já até apaguei esses comentários de vocês Por que que vocês não comem uma tartaruga? Hein? Vai comer uma tartaruga? Comer mesmo, comer, por que que vocês não comem uma tartaruga? Ah, tá com nojinho? Ah, pois é, é o mesmo jeito que eu sinto e que eu fico Quando vocês mandam eu ficar com a mulher, ué, porque eu não quero, porque eu não gosto, não é meu? Se vocês pudessem entrar dentro assim da minha cabeça Vocês iam ver o tanto que eu gosto de homem e vocês iam chegar assim em mim Depois iam falar assim, me perdoa, me desculpa em nome do Senhor Jesus Porque, nossa, a gente tava muito enganado em falar pra você procurar uma mulher Ficar com a mulher Gente do céu Nossa, se vocês soubessem o tanto que eu gosto assim de homens De ficar com homens, vocês jamais me escreveriam uma coisa dessa Certo, gente? E aí Juga Obrigado.